E aí, pessoas que não conseguiram dormir, tudo bem? Eu fui dormir às 5h30, estou trabalhando desde as 8h. E vamos pular carnaval? Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui em 1h16, vocês precisam entender isso daqui. Cara, o Twitter está uma delícia. Está saindo muito caro para os Estados Unidos segurar a retórica. Tenso. Eles levantam a... O Tucker, ele levanta a bola e... Quem estreou o Nord Stream? E ele falou vocês. Quer dizer, você. Não, eu estava ocupado nesse dia aí. Não, você tem o álibi. Ah, esse aí não tem. E para você saber quem é, você tem que juntar duas coisas. Você tem que perguntar quem tem interesse em explodir o negócio e quem tem capacidade de explodir o negócio que estava lá no fundo do mar. Porque vamos supor que eu estou revoltado com o fato da Alemanha estar comprando gás natural da Rússia porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Beleza, eu estou com raiva disso. Eu consigo mergulhar no fundo do mar e explodir um gasoduto? Então o Putin, ele fala, nem todo mundo que tem interesse em destruir, tem capacidade para destruir. Então ele levanta uma suspeita gigantesca sobre os Estados Unidos que o cara, meu Deus, eu preciso sair daqui, o que eu faço? E aí o Putin, ele fala, tem uma solução para isso, né? Porque tem esse caminho aqui pelo mar, mas tem o caminho por terra também. Só que esse caminho por terra, ele passa pelo Ucrânia, o gasoduto passa pelo Ucrânia. E a Alemanha, ela poderia falar, Ucranianos, nós estamos dando dinheiro para vocês se defenderem. Mas para dar dinheiro para vocês, a gente precisa ganhar dinheiro com a nossa indústria. E para a nossa indústria ser competitiva, a gente precisa poder comprar gás russo porque a gente está pagando uma fortuna no gás americano aqui na Europa. Então abre a torneira aí do gasoduto, porque aí a gente produz com uma economia forte, a gente ganha dinheiro e a gente ajuda vocês. Putin, ele fala, eles poderiam ter feito isso, por que não fizeram? E isso leva a uma conclusão lógica de que os Estados Unidos saíram do Afeganistão, saíram do Iraque, está com problemas de se manter no Iraque. A energia que era barata, ela está ficando toda para ser vendida por iente em Yuan. E esses países estão bem com isso, ninguém está sofrendo, ninguém está sentindo saudade. Porque eles antes eram completamente dependentes das demandas de petróleo dos Estados Unidos e da Europa. Então eles precisavam vender petróleo para comprar água e armamentos para continuarem se matando. E agora parece que eles cansaram de se matar entre eles. E estão falando, não, vamos usar esse dinheiro aqui para outra coisa. E aí o Tucson, ele entra nessa parte, não, a Tucker Carlson. Eu misturei os dois e aí eu fiz um Fall Guy. Fall Guy, Fausto Nangai. Entendeu? Não dormi, gente, estou cansado. E aí ele fala o seguinte. Talvez o mundo esteja dividido em dois hemisférios. Eu sei que vocês sabem inglês, mas tem paciência aí, com quem não tem. Com quem não sabe? Um lado está com energia barata e o outro está sem. E eu queria te perguntar, Se nós agora somos um mundo multipolar e, obviamente, nós somos porque os Estados Unidos perdeu a hegemonia cubal, você pode me descrever os blocos de aliança? Quem está de cada lado? Essa pergunta é muito auspiciosa porque ele quer saber como que o Putin enxerga o mundo. Ele quer saber do lado de quem que o Putin vai colocar a Alemanha, do lado de quem que ele vai colocar os Estados Unidos, do lado de quem que ele vai colocar a França, do lado de quem que ele vai colocar a China, a Iraque e a Irã. Tudo isso. E o Putin, ele não só escorrega, como ele dá um baile, né? Ele manda... Alliances? Who is in each side, do you think? Listen, you have said that the world is breaking into two hemispheres. A human brain is divided into two hemispheres. One is responsible for one type of activities, the other one is more about creativity and so on. Você está falando que o mundo é dividido em dois? O cérebro humano é dividido em dois. Um lado da criatividade, um lado mais operacional, né? É retórico aqui. Mas eles ainda são um único cérebro. Eles ainda são um único cérebro e eles têm que ser racionais, eles têm que ser objetivos. Isso é uma coisa que as democracias de hoje são incapazes de entender. Você vê gente que claramente tem determinados ideais, mas defende exatamente o contrário, porque precisa de engajamento para ser eleito. E aí dá vontade de vomitar em todo mundo, que se submete à vergonha de se candidatar para qualquer merda que seja, em qualquer democracia que exista. Não estou dizendo que a democracia é ruim, eu estou dizendo que é permitido um jogo sujo que emporcalha e esvazia a mente das pessoas para que elas sejam controladas. E aí a sociedade se torna um efeito funesto, um efeito colateral funesto de uma campanha eleitoral nojenta que recebe muito recurso e só emburrece as pessoas para fazê-las votar. Enquanto a gente poderia estar nutrindo um outro tipo de dinâmica em que a gente colocaria todo mundo para discutir o bem comum. Isso é utopia, nunca vai acontecer. Na China parece que está acontecendo, mas com certeza tem alguma coisa errada que a gente não descobriu ali ainda. O mundo, ele deveria ser uma coisa só. E a segurança deveria ser compartilhada ao invés de ser usada para o Golden Billion. Isso daqui é uma... Isso daqui é atirar no defunto, mas vamos lá. O que ele está querendo dizer? Basicamente, o que o Tucker está falando é que os Estados Unidos ganhou uma rodada e na rodada que ele ganhou ele deixou o Oriente Médio na miséria, a América Latina e a África sabotadas e viveu de prosperidade alimentando o mercado europeu e fazendo com que eles, ali da zona de influência deles, tivessem uma vida próspera com a França explorando colônias, pagando ONG no Brasil para a gente parar de plantar, tudo isso. E o Tucker está falando assim, para mim está claro que o mundo é dividido em um lado que tem o combustível, a energia muito barata e o outro lado que tem a energia muito cara. O que ele está dizendo? Estados Unidos perdeu a rodada, agora a rodada é de vocês. O que vocês vão fazer? A gente está fodido igual a Oriente Médio esteve quando a gente ganhou. A gente está fodido agora que você ganhou do jeito que a Rússia esteve na década de 90 e 2010. É isso que vai acontecer com a gente? A gente vai se fuder igual a gente fuder vocês? E aí o Putin fala que o mundo deveria ser uma coisa só e você pode entender isso como você quiser. O mundo todo é meu e eu mando ou o que você quiser a gente manda junto. A interpretação é livre e cada lado vai interpretar isso ao seu belo prazer e é bom que tenha treta porque quanto mais as pessoas tretam a respeito da fala dele, mais a fala dele cresce e fica irrefreável. E ele fala que a segurança do mundo deveria ser dividida, ela deveria ser compartilhada ao invés de ser usada para o Golden Billion, que é para o bilhão de ouro. aqui ele dá um tapa na cara dos Estados Unidos porque quando os Estados Unidos ganhou, ele pôde garantir a paz mundial, ele pôde garantir uma vida decente para toda a humanidade no planeta e ele poderia simplesmente falar vocês vão ter comida, vocês vão ter ócio, vocês vão ter o básico para a subsistência, deixe que vocês não me ameacem, deixe que vocês não me enchem o saco e eu vou viver uma vida muito próspera com toda essa energia para mim e com todas essas riquezas do mundo para mim. Se os Estados Unidos tivessem feito isso em 1950, tudo bem, mas ele teve uma indústria cada vez mais pujante e usou o Israel para provocar cada vez mais guerra para os lobistas venderem cada vez mais armamento para eles se expandirem cada vez mais e ganhar dinheiro extraindo recursos dos lugares onde eles invadiam. O Putin está dizendo que os Estados Unidos já teve o privilégio de controlar a segurança mundial, só que ele usou esse privilégio para conseguir o bilhão dourado, para conseguir cada vez mais dinheiro e ele está dizendo a segurança do mundo precisa ser compartilhada e é preciso ter uma responsabilidade para garantir a segurança e aí você pode entender como você quiser. Se a China e a Rússia vão dominar o mundo e vão impor um desarmamento e vão viver décadas douradas a partir de agora e vão deixar os Estados Unidos, a Europa, a América Latina incapazes de atacá-los, mas se ao menos eles se responsabilizarem ao ponto de pararem de fomentar a guerra, a gente vai ter trocado um torturador ruim por um torturador um pouco menos ruim. Ele vai ser horrível para elites que gostam de bilhões, de golden billions, mas ele talvez seja bom para a sua tia esquizofrênica, para a sua prima autista, para essa galera que não consegue ter que ser produtiva 16 horas por dia para pagar boleto. A gente pode estar entrando em um outro sistema. A Rússia e a China, e o Putin falou ontem, daqui a alguns anos a Índia, eles são os torturadores que a gente não conhece. Então tomem cuidado quando vocês falam assim que graças a mim agora vocês amam a China, porque eu estou deslumbrado com um pouco de conhecimento e vocês estão ficando deslumbrados com menos conhecimento que eu, e a gente pode estar redondamente enganado e o mundo sobre a China e a Rússia pode ser ainda pior do que sobre os Estados Unidos e a Europa. Eu não vou mentir para vocês, não. Sobre a Europa e os Estados Unidos, está uma merda. Uma merda, porque são eles que permitem essa elite que nos proíbe de gerar riqueza para as pessoas ficarem na beira do desespero, na linha do desespero aqui, sem poder trabalhar para conseguir alguma coisa. A gente não sabe como é que vai ser amanhã. Mas se eu... Se eu sabia que a China, em 2022, ela teve 180 mil protestos, nenhum deles foi para tirar o governo. Todos eles foram protestos de manifestação de insatisfação com alguma coisa e que o governo falou, entendi que vocês estão insatisfeitos, eu vou pensar, e depois ele pensou no que fazer e ele pode fazer qualquer coisa, inclusive nada. Sim. Então não é como se o chinês não tivesse a sensação de que ele pode participar do jogo político. Ele só sabe que o especialista não é ele, ele só sabe que quem toma a decisão não é ele, mas constantemente ele manifesta suas intenções. Talvez a gente esteja forçado, no mundo em que a gente tenha menos liberdade de expressão, menos sensação de que a gente pode ser eleito e mandar na porra toda, no orçamento todo, como o Bolsonaro fez. E agora a gente vê o que ele fez e parece que a gente apanhou de um bêbado, perneta, cego, mango. Bêbado. Parece que, assim, é humilhante ver o que o Bolsonaro fez porque você vê um cara inepto fazendo barbaridades com o país. Então, quando você apanha de um bêbado, não é feio para o bêbado, é feio para você que apanhou de um bêbado. O Bolsonaro está sendo preso agora é uma vergonha para o Brasil inteiro que se deixou abusar, que se deixou estuprar por ele. Eu não fico feliz quando eu vejo o Bolsonaro sendo preso. Eu fico com vergonha. Porque ele ser preso é o mínimo, mas dá vergonha de ter sido estuprado pela máquina dele. Então, assim, se é para eu perder aquilo que eu acho que é liberdade de me manifestar e de atacar o governo e ter superpotências que determinam regras, me proíbem de atacá-las, me proíbem de ofendê-las, mas que dão condições mínimas de subsistência para que as pessoas não fermentem recentemente durante 30, 60 anos, como eles fizeram, eu acho que a gente está na vantagem. Eu não confio na solução, eu não acho que o mundo vai ter solução, eu não acho que vai ficar bom. Só que eu acho que o Putin está sendo extremamente eficiente em escancarar na cara do americano médio que se o Putin está querendo dizer o seguinte, eu estou dando uma entrevista aqui de peito aberto, eu estou falando coisas que você pode questionar, só que para você me desmentir, você vai ter que pesquisar na internet. E se você pesquisar na internet sobre o que eu estou falando, você vai descobrir que eu estou falando a verdade e você vai descobrir que o seu governo quebra promessas, quebra tratados e coloca o lobby armamentício acima da honra que ele tem com os países que o cercam e faz tudo o que faz quando ele tem o poder. O seu país com o poder é isso daqui. Ele está dizendo isso. E agora, o Tucker Carlson e não o Putin está falando agora vocês estão com energia barata, o que vocês vão fazer? E ele está falando a gente quer compartilhar a responsabilidade sobre a segurança e colocar a segurança para trabalhar sobre uma outra coisa que não seja ganhar bilhões em ouro. No discurso, é lindo. O que o torturador, o que o próximo torturador vai fazer com o nosso rabo aqui, não sabemos. Então, não se empolgue como se a gente estivesse sendo libertado porque a gente não está. Agora, também não acredito que os Estados Unidos não acabou porque os Estados Unidos acabou. assim.